Eu queria ir para a faculdade Mas o ano zero só fez metade Ele aos nacionais voltou Mas mais uma vez não se safou Eu agora estou por casa A ver um lugar de uma sarra Eu não quero nada Eu quero uma xerrada Eu não quero uma xerrada Nem que seja a extra O Mano é teu a trabalhar Nem que seja a cavar O Mano é teu a trabalhar Nem que seja a quertar O Mano é teu a trabalhar Porque eu tenho que ficar Eu quero uma xerrada 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 Eu quero uma xerrada